Diário Olé Incrível, aconteceu nesta quinta-feira à noite um acontecimento sem precedentes que só Diego Armando Maradona poderia ter causado, escreveu o Diário Ele foi levado pelo coração e vestiu a camisa 10 azul e branca no jogo de ida das oitavas de final contra o Guarani Completou o texto, famoso por muitas ironias quando o assunto são os brasileiros, o Olé não poupou elogios a Renato Gaúcho Antes do início da partida houve um minuto de silêncio para Diego e durante os 90 minutos a homenagem continuou Renato foi surpreendente pela originalidade pelo que jogou e por tudo o que significa para uma referência de futebol brasileiro Vestida com a camisa simbólica dos argentinos Maradona que morreu ontem dia 25 em decorrência de uma parada cardiorrespiratória era amigo pessoal de Renato Gaúcho O corpo do ídolo foi enterrado na noite do dia 26 na presença apenas de amigos e familiares no cemitério Jardim de Bela Vista situado na periferia de Buenos Aires O local fica no bairro de Bela Vista e o mesmo onde estão enterrados os corpos dos seus pais do ex-jogador Diferentemente do acontecimento durante o translado até o cemitério em que uma multidão foi se despedir as ruas do ídolo O enterro foi acompanhado por cerca de 30 pessoas, uma cerimônia religiosa e um clima de dor marcaram o enterro do ex-jogador Assim como nas ruas, o enterro foi marcado por muitas aglomerações Um abraço a todos e até o próximo vídeo Um abraço a todos e até o próximo vídeo